Ainda no Vale do Aço, uma dupla foi presa depois de assaltar uma loja de produtos naturais. O caso foi registrado no bairro Cidade Nobre, em Ipatinga. O que eles levaram, hein, Marcos? Olha só, Nico, esses autores, a que ponto chega, né? Levaram terços, dois terços de vítimas que estavam nessa loja, no bairro Cidade Nobre, aqui em Ipatinga. A funcionária dessa loja entrou em contato com a polícia militar e disse que um desses suspeitos entrou no estabelecimento e pediu um copo d'água. No momento que essa funcionária atendia esse pedido de um desses autores, um outro entrou no estabelecimento e foi nesse momento que ele abordou duas clientes que estavam na loja. Essas clientes, com a idade de 59 e 61 anos, foi abordada por um desses autores e ele exigiu que essas clientes passassem o celular delas. Foi quando elas levantaram as mãos e disseram que estavam apenas com os terços nas mãos e que não estavam com os celulares delas. Nesse momento, ele arrancou o terço que estava nas mãos dessas clientes e depois conduziu essas duas clientes, vítimas e também a funcionária da loja e trancaram as três dentro do banheiro. Em seguida, eles fugiram. Mas a PM, em rastreamento, por meio do celular que conseguiu localizar esse suspeito, estava ali próximo da região do bairro Cidade Nobre, conseguiu localizar esses dois autores que foram conduzidos ainda na manhã dessa quarta-feira aqui em Patinga para a delegacia regional aqui do município. Eu volto com você, Nico. É, está dado o recado. Paz para o bairro Cidade Nobre, Marcos. Paz. O que é fazer treinada errada aí? Está aí. Foram presas, né? E o material recuperado. Obrigado ao Marcos.